A história foi muito boa, cara. O espírito tem que ser o mesmo até o final. Começamos bem, né? Contra a Eslováquia, contra o Emirados. E tivemos a felicidade de sair com a vitória contra o Honduras. E eu acho que tem que manter o mesmo foco, o grupo tem que continuar unido e que assim é só sucesso. Eu fiquei esperando na linha, como o Galo sempre manda. Esperei o lançamento, dominei e tive calma para finalizar. Ainda tocou no goleiro, mas o que importa é o gol. Depois eu saí para comemorar e me dá um coelho.